Fala família, mas o Sepúlveda responde e a pergunta é do Davi Lozada. Muito interessante essa pergunta e ele diz aqui o seguinte Chico, bom dia, estou com uma dúvida cruel e gostaria de um parecer técnico envolvendo tudo, custo de combustível, manutenção, etc. Eu vou tentar te ajudar, tá Davi? Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas vamos lá. A minha dúvida, segundo o Davi, a minha dúvida é Compra uma Royal Enfield Classic 500 zero quilômetro ou uma Triumph T100 2013 com pouquíssima quilometragem e que está em torno de R$ 24.000 Observação, embora eu irei fazer uso em viagens, uso em turismo da moto também usarei como veículo do dia a dia. Minha cidade é pequena e de casa para o trabalho são apenas 8 quilômetros de ótimo asfalto. É até tema para um bom vídeo, risos. Davi, sua pergunta, eu acho que muitos têm essa mesma dúvida porque muita gente também tem uma grana na mão e fica pensando, poxa, compra uma moto usada, mais robusta com pouca quilometragem, alguma quilometragem ou pega uma moto mais barata, menos robusta não digo menos robusta, a palavra não é nem essa, menos potente porque a Royal é robusta, mas zero quilômetro e com o mesmo preço Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, existem alguns pontos que eu vou levar em consideração mas aí, lembrando, Davi, é a minha opinião e aqui no canal, aqui na comunidade tem a opinião dos inscritos então leia os comentários. É muito importante, Davi, que você leia os comentários porque a minha opinião é mais uma então tem os inscritos aqui que eles vão lhe ajudar então galera, vamos ajudar o Davi, cada um deixando aqui sua opinião e claro, deixando a opinião com justificativa o que vocês pensam, por que vocês escolheriam uma moto ou outra ou até dar uma terceira ou quarta sugestão beleza? Eu conto com a ajuda de vocês e o Davi também Bom, vamos lá. Minha opinião é o seguinte, Davi eu iria de Classic 500 sem dúvida alguma sem dúvida Classic 500 é uma moto que você vai usar no meio urbano e aí vamos lá você não vai passar 90% do tempo viajando ou 50% do tempo viajando você vai passar a maior parte do tempo na sua cidade de casa para o trabalho, fazendo suas coisas indo no supermercado, indo na padaria, comprar um pão e você vai precisar de uma moto que tenha economia, manutenção barata e a Classic 500, ela engloba tudo isso você vai ter aí uma economia de combustível uma moto que faz aí 30 km por litro, fácil ainda mais numa cidade como a sua que não vai ter trânsito você vai conseguir fazer 30 km fácil também depende do seu peso, eu não sei mas a promessa é até 30 km por litro e você vai ter uma manutenção ultra barata sendo que aí, pelo fato de você ter escolhido a Classic você deve ter aí perto uma Royal Enfield e mesmo que não tenha perto, o pessoal da Royal manda o kit de revisão em garantia pelo correio, se você não tiver Royal aí na sua cidade se você tiver uma oficina mecânica que imita um laudo técnico e nota fiscal os caras mandam o kit em garantia então cara, sinceramente, pega esses seus 24, 25 mil que eu acho que você deve ter e compra uma Classic 500, zero quilômetro ok, você não tem aí os três cilindros de uma T100 você não tem a robustez e a potência de uma Triumph você não tem a eletrônica, toda a eletrônica e todo aquele design legal de uma moto old school e a potência, como eu já tinha falado, de uma T100, de uma Triumph mas cara, você vai ter aí muita economia e você vai ter ABS, você vai ter uma moto clássica tão bonita quanto a Triumph mas vamos lá, por que eu não escolho a T100? não é pela questão do design, não é a questão da tecnologia porque a moto é excelente mas principalmente pela questão da manutenção manutenção Triumph me dá arrepios é muito caro, muito caro mesmo eu, atualmente, eu não tenho indicado muito as Tiger 800, as Tiger 1200 não pelo fato da moto não ser boa eu sempre friso isso aqui no canal não é isso mas pelo fato da manutenção ser muito cara além de você não ter concessionárias Triumph em muitos estados e aí a Triumph também não tem essa questão da Royal de mandar o kit de manutenção em garantia pelo correio aceitando um laudo técnico de uma oficina que imita nota a Triumph não tem isso mas também eu sempre digo não custa nada negociar com a Triumph mas no caso, você vai estar pegando a moto usada já mesmo que tenha baixa quilometragem, a moto não está na garantia e a manutenção é cara sim as peças são caras se você precisar de peça, às vezes, não tem disponível é complicado, tá? eles têm que mandar, às vezes, trazer da Inglaterra é bem complicado enquanto a Royal, você não está tendo esse problema até hoje e aí eu digo sinceramente eu não ouvi relatos de falta de peças não ouvi relatos até porque é muito difícil alguém quebrar uma peça de uma Royal eu nunca ouvi um relato assim olha, está tendo falta de peça de Classic ou de Bullet nunca ouvi um relato do tipo e o que eu ouço é muitos proprietários satisfeitos a manutenção é super barata e rápida então, sinceramente, Davi vai de Classic 500 você vai ter muito mais economia claro, você não vai ter uma moto potente você vai ter uma moto limitada a 100, 110 km por hora mas, e daí? o que vale é curtir a viagem está apressado, come cru e a T100 é uma moto excelente mas, muito salgada na manutenção você pode comprar uma moto mais barata mais potente com mais tecnologia mas, na ponta do lápis o seguro vai sair mais caro também e aqui eu vou deixar o contato da BNP para você entrar em contato com o Jonas ou o Renan fazer a cotação do seguro para você ter uma noção aí se você fizer a cotação com eles eu tenho certeza que você vai ter desconto de inscrito e se você decidir por comprar a Royal faz o seguro com a BNP já sai com a moto da concessionária já segurada e se você comprar, decidir comprar a Triumph também faz a cotação com eles que tem desconto de inscrito e aí, cara se você decidir comprar a Triumph a T100 leva no mecânico de confiança para ele fazer a avaliação da moto como você disse que tem baixa quilometragem acredito que não tenha nenhum problema mas você pode ter que trocar pastilhas de freio pode ter algumas coisas para fazer e esse tipo de peça sai caro infelizmente peças de consumo rápido da Triumph são caras eu digo até com exceção da Tiger porque eu não me recordo agora mas tem um compartilhamento de pastilha de freio com não sei se é Teneré é uma moto bem barata e quem descobriu isso foi o pessoal da RL Motos porque muitos inglorios tem Tiger 1200 e o pessoal da RL acabou descobrindo que existe uma pastilha de freio bem barata e que serve na Tiger 1200 isso é bem legal mas se você decidir por comprar peças originais vai ficar bem salgado mesmo então indico vai de Classic 500 seja feliz tenha economia sobrando mas e vocês galera ajuda aí o Davi coloca aqui a opinião de vocês vocês acham que ele deve comprar uma Classic 500 ou uma T100 da Triumph ou uma outra moto eu não vou me meter a dar uma opinião além do que ele falou porque eu acho que está adequado tá mas se você não concorda prefere dar uma terceira ou quarta opinião deixa aqui nos comentários tá bom peço que vocês se inscrevam lá no me sigam lá no Instagram se inscreve aqui no canal meu Instagram também é arroba Chico Sepulveda tudo junto mas faz esse bem bolado aí se inscreve aqui no canal me segue lá no Instagram participe das rifas do canal participa se inscreve me segue e ativa esse maldito sininho um beijo pra vocês valeu Davi muito obrigado e se você tem dúvida manda um e-mail pra mim é Chico fale com arroba Chico Sepulveda ponto com ponto BR hoje eu tô que tô viu vamos lá de novo fale com arroba chico sepulveda ponto com ponto BR um beijo pra todo mundo e amanhã tem mais vídeo valeu e amanhã tem mais vídeo tchau 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 Obrigado.